Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais uma gameplay, cara. Quanto tempo eu não trago gameplay aqui no canal e melhor ainda, gameplay comentada. Eu tenho que agradecer muito a todos vocês que participaram no último vídeo. Por sinal, eu vou deixar ao final dessa gameplay aqui o último vídeo que eu soltei do COD, MW, né? E a galera gostou bastante. Gente, o feedback foi muito positivo mesmo e até o lançamento do jogo no dia 25 de outubro eu vou trazer mais outros modos pra vocês. Esse modo que eu tô trazendo aí é o Gunfight e sinceramente, galera, isso é uma opinião muito pessoal minha, tá difícil escolher o melhor modo. A verdade é essa. Eu encontrei e pude identificar nessa beta do COD, pelo menos alguns modos que foram disponibilizados e a gente ainda vai mostrar Gunfight, vamos mostrar modo realista. só não tive oportunidade ainda de jogar o modo hack, né? Mas eu tive a ligeira sensação de que cada modo é pra uma ocasião diferente. Esse modo aí, por exemplo, que é o Gunfight, eu percebi que a gente consegue relaxar jogando, sabe? Você joga mais tranquilo. Não é aquela coisa muito frenética de matou ou morreu. Tipo Groundwater em que você tem que ficar todo o tempo analisando a melhor posição pra tomar o objetivo ou então se você quer jogar de Snipe, você tem que achar a melhor posição e ficar trocando toda hora. Então esse é o modo pra você jogar. Chame o seu melhor amigo ou chame o seu irmão, pai ou primo, sei lá, como é que é o seu ciclo de amizade ou familiar ou a galera que joga com você e chame pra jogar que vocês vão curtir muito, cara. Porque é um modo pra você relaxar. O objetivo dele é que você e mais o seu amigo enfrentam mais dois oponentes e ao decorrer da partida as armas vão evoluindo. E no meio dessa beta, a Activision fez essa mudança bem engraçada. Antes você saia com uma pistola e ia evoluindo, né? Tinha que matar o oponente e ia evoluindo as armas. Ia pra uma K, ia pra uma M4, depois pegava um Sniper, uma Fall. E no meio da beta, a Activision mudou esse esquema aí e você nasce sem arma nenhuma e é perna pra que te quero. Você tem que sair correndo aí pra pegar a sua arma que senão você fica só no soco mesmo. Mas é um modo extremamente divertido, são seis rounds. Essa partida, por exemplo, eu, o Rod, que tava jogando comigo, vencemos a seis. Mas peguei muita partida difícil e com o oponente bem difícil mesmo. Então, é uma surpresa a cada partida que você entra. E uma dica muito preciosa pra vocês. Pelo menos agora, né? Falta, eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia que tá encerrando a beta, às 14 horas. Então, na verdade, eu gravei esse vídeo ontem e tô editando ele hoje, fazendo a narração pra vocês hoje aí. E a beta acaba às 14 horas. A experiência que eu tive até o momento é que, quem tá jogando de PC, eu não preciso nem falar que tem uma vantagem muito maior sobre quem está jogando de console. Então, definitivamente, não dá pra colocar um crossplay. A Activision tem que habilitar um crossplay aí entre console e contra console. Playstation 4 contra Xbox. Galera do PC jogando contra o PC. Ou então, deixar uma sala exclusiva aí pra você que quer jogar e sabe que tá jogando contra quem tá jogando de mouse e teclado. Então, essa é uma dica muito preciosa. A Activision abriu o Twitter deles lá pra vocês mandarem o feedback da beta. Tem muita coisa pra ser arrumada. Uma das coisas que estão me incomodando ainda, mas nem chega perto da satisfação que eu tô sentindo ao jogar esse jogo. É enemy step. São os passos do inimigo. Em que não tá dando pra você diferenciar quando um amigo seu tá passando perto ou quando um oponente tá passando perto. Geralmente, na maioria dos jogos, né, de FPS ou então de, por exemplo, Battle Royale, o próprio PUBG, quando o inimigo tá chegando perto, você escuta o passo dele muito mais alto que o seu. Enquanto um amigo, quando tá passando perto, os passos, o barulho dos passos são de volume menor. Então, isso é uma das coisas que tem que ser arrumadas ainda. Mas a beta em si foi simplesmente sensacional. É um tipo de jogo, aliás, é o jogo que vai me deixar com muita saudade de jogar. É um jogo que vai me deixar na espera mesmo pra chegar no dia 25 e fazer mais conteúdo, trazer mais conteúdo no canal pra vocês. Então, a verdade é que esse Call of Duty, pra mim, foi o melhor de todos. Até hoje. Porque a gente tá falando de tecnologia nova, tá falando da mesma jogabilidade, só que extremamente melhorada. A verdade é que, como eu disse no último vídeo, a satisfação que eu tive em jogar o CodeMW, que me deixava horas e horas, madrugada a fio jogando, foi a mesma sensação que eu tive jogando esse novo Code. Então, pra você que ainda tá pensando em adquirir o jogo, cara, vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena. Vale cada centavo, principalmente pra você que gosta de FPS. Não tem aquele incômodo da galera ficar pulando de galho em galho, andando na parede, correndo e te atacando por cima. E, mais uma vez, esse modo Gunfight é um dos modos mais gostosos do jogo. É aquele jogo feito, aquele modo feito pra você jogar com o seu melhor amigo ou com aquele parceiraço seu. Ou então, quando chega uma galera na sua casa, que você vai fazer um churrasco e chama a turma pra jogar videogame, chama pra jogar junto com você, principalmente se você aí tiver dois videogames em casa. Eu, sinceramente, ainda não tenho informação. Se vai rolar a tela dividida, não sei ainda, não me culpem por isso, mas vamos aguardar pra ver o que vai chegar aí. Inclusive, se você tem essa informação aí do outro lado e quer falar assim, Léo, vai rolar a tela dividida, você vai poder jogar multiplayer local, manda aí pra mim. Geralmente, os codes fazem isso daí. Outra coisa também, eu fiquei muitos anos sem jogar o Call of Duty, Então, eu tenho que aprender ainda muita coisa. Na verdade, reaprender e estudar sobre o jogo, principalmente porque eu quero trazer gameplays pra vocês. Tá talvez menos comentada, só uma introduçãozinha, deixando vocês curtindo o jogo de fundo aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse modo. Queria avisar pra vocês que, daqui a pouco, eu tô soltando mais uma promoção de um jogaço sorteado lá no meu Instagram, blog Rale, talvez até dois. Então, o meu objetivo é chegar lá em 10 mil seguidores e a gente tá quase chegando em 9 mil. E eu queria muito a ajuda de cada um de vocês, porque é um canal de comunicação que eu consigo trocar ideia com você. Você me manda DM, a gente consegue se relacionar um pouquinho mais próximo, né? Então, eu peço pra vocês seguirem o Instagram, blog Rale. Não preciso nem pedir pra você aí deixar o seu like e pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E o principal, deixa nos comentários aí o que você tá achando desse tipo de gameplay no canal. Você curtiu? Então escreve aí, Léo, continua, porque eu tô curtindo, é legal. Eu penso muito na galera e o momento que a galera tá assistindo. Ah, tá na hora do almoço, assistindo a gameplay na hora do almoço. Quer uma coisa mais de boa pra assistir? Então coloca o celular aí em cima da mesa, vai almoçando, vai me assistindo, comentando aí. Mas o seu comentário é muito importante, seu feedback é muito importante. No mais, galera, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho com o meu trabalho e por esse feedback sensacional que vocês estão me dando aí todos os dias, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do modo Gunfight. Tamo junto e misturado. Deus te abençoe. Aquele abraço. E vamos ver como é que vai terminar esse round aí. Acabei ganhando. Tamo junto, galera. Aquele abraço.